Coritiba e Palmeiras são amigos, vestem as mesmas cores e entraram em campo com a mesma obrigação. Tanto Coritiba quanto Palmeiras precisam da vitória para continuar com esperanças de classificação. A favor do time paranaense, o retrospecto de ter vencido as últimas quatro partidas que disputou em casa. Dentro do estádio Couto Pereira, com a torcida a seu favor, o Curitiba não se assusta com o fantasma do adversário. O Palmeiras chegava com perigo nas bolas paradas. Mas esta falta, marcada pelo árbitro Wilson de Souza Mendonça, mudou o jogo. O Curitiba reclamou da marcação. A cobrança de falta de Zinho desviou na barreira. Palmeiras 1 a 0. A reação do Curitiba não demorou muito. E aí foi a vez do Palmeiras reclamar do árbitro que marcou pênalti de Arce em Kleber. Kleber mandou a bomba e quase que Marcos defendeu. 1 a 1. Enquanto as bandeiras motivavam o Curitiba, os bandeiras acabavam com a festa da torcida visitante. Três gols foram anulados por causa de impedimento. Olha lá, o Rogério toca. E o Edmilson está na frente, portanto o impedimento do bandeirinha lá em cima marca corretamente. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Vamos para o segundo. No momento do passo, o Evair está ali na entrada da área, também em posição de impedimento. Nenhuma dúvida. O Evair está na frente no momento do passo e a regra é clara. No segundo tempo, o jogo ficou bastante equilibrado. O Palmeiras reclamou falta em Evair na roubada de bola. Vasílio tocou para Reginaldo Araújo e lá estava Darcy para chutar colocado. 2 a 1. Virada do Curitiba. O Palmeiras pressionou para tentar o empate, mas o jogo terminou assim. Curitiba 2. Palmeiras, que deixou o campo reclamando bastante da arbitragem 1. Errar, todo mundo erra. Como ele pode errar, nós também erramos. A gente erra a pênalti, erra a falta. Ele não pode é perseguir o jogador como ele perseguiu o Evair o jogo todo. E chegou para mim e falou que não ia dar uma falta no Evair. Isso antes do jogo, senhor? O jogo rolando. O jogo rolando.